Skitty Cats Somos fofos! Eu sou o mais! New Wow! Primeira aventura aérea Numa manhã, a mamãe e o papai deram uma notícia muito legal Amanhã nós vamos sair de férias juntos E adivinhem só, pra chegar lá nós vamos todos de avião Um avião de verdade? Uau, eu nunca andei de avião antes, gente Como funciona, papai? Primeiro todos nós vamos ao aeroporto É meio que uma casa onde moram todos os aviões Aí eles pegam as nossas bagagens Ah, para! E verificam as nossas passagens Um, dois, três, quatro, cinco, onde está o quinto? Cinco! Aí depois entramos no avião e voamos para cima das nuvens Acima das nuvens? É tão alto assim? Que demais! New Wow! New Wow! New Wow! New Wow! No dia seguinte, a mamãe, o papai e os Skitty Cats pegaram um táxi até o aeroporto Vamos! Se nos atrasarmos, o avião vai decolar sem a gente Ah, é mesmo? Primeiro nós embalamos as nossas bagagens aqui Assim nada de ruim acontece com elas A gente só precisa mandar as malas maiores Pudding, não! E agora vamos saber aonde vamos sentar Eu quero sentar na janela E eu vou querer sentar no sofá da nossa casa Então vamos ver O Puzzin vai sentar com o Cookie e a Candy Essa máquina mostra o que tem nas nossas malas Eles estão procurando líquidos Porque não pode levar isso no avião Sério? Não pode levar essa garrafa no avião Ah, então eu vou ter que ir para casa, né? Você pode tomar aqui e depois subir no avião Anda logo, nós vamos nos atrasar Ótimo, agora vamos logo Ainda não Eu estou precisando usar o banheiro Atenção, por favor Última chamada para Cookie, Candy, Pudding e seus pais Tá legal, rápido Esperem por nós Eu não quero voar nas nuvens Me deixem aqui e vão Não quer viajar com a gente? Eu quero Mas eu estou com medo de voar Eu tive uma ótima ideia O que a gente faz quando está com medo de alguma coisa, Pudding? Gritamos socorro, socorro, socorro Não Não, nós fechamos os olhos E aí a gente perde o medo, não é? A Candy e o Cookie ajudaram o Pudding a subir a bordo e achar o assento de olhos fechados Minha nossa, nós estamos numa altura enorme As nuvens são tão mágicas e fofinhas Hã? Uau! Isso não é nada assustador E até que é bem legal Em breve, vamos servir lanches e bebidas Enquanto isso, que tal a gibia ou uma revistinha para ficar lendo? E olha só! Eu não acredito que eu tinha medo de voar Porque voar é muito demais! Me diz, a gente já está voando? Está sim, querido, bem alto Posso trazer alguma coisa para vocês? Ele só vai ficar bem de olhos fechados Ele não gosta muito de voar Ah, tadinho Eu vou ficar bem, só não solta minha patinha, tá bom? Os Kirikets acabaram se divertindo demais no avião de verdade E o corajoso Pudding não teve mais medo de voar A creche do papai Um dia, a mamãe estava se arrumando para ir visitar uma amiga O papai vai ficar no meu lugar hoje Tentem se comportar, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que será que isso significa? O papai vai ficar no lugar da mamãe? Ele vai colocar um vestido rosa e deixar o cabelo todo encaracolado? Hã? 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 Ou ele vai fazer as aulas da mamãe na academia? Hã? 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 Não é isso! Significa que ele vai cuidar da gente no lugar da mamãe, entenderam? Que demais! Miu-au, mi-au, 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 mi-au! Papai, papai! Papai! Você é o papai mamãe, o dia todo! Hã? Hã? Tem razão! Eu sou o mamãe papai! O papai fez as bombas de chocolate favoritas dos queriquetes! É tão bom! É muito melhor do que mingau! É legal quando o papai fica no lugar da mamãe! Hã? 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 E continuamos na trigésima oitava hora da programação ao vivo da migração dos gansos. Papai, você não tem outras coisas pra fazer, não? Peraí, o quê? Se é pra você fazer o que a mamãe faz, hã, hã, devia fazer o almoço! E lavar as roupas! E passar o aspirador de pó na casa toda! Hã, a mamãe faz mesmo tudo isso? Eita, minha nossa! Tá bom, então! Hã, hã, hã! Vocês atiram de canhão! Não é a TV, algo tá pegando fogo! Uou! O que é isso? A lavanderia tá cheia de bores de sabão! Hã, mãe? Espera, não é a mamãe! É o papai! O que foi? Tem alguma coisa queimando na cozinha! E tem bores de sabão na lavanderia! Ah, essa não! Desliga! 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 Hã, hã, a pizza! Hã, hã, hã! Ah, nossa! Mas que besteira! Com a limpeza e com as roupas, eu deixei a pizza queimar! Fazer o que a mamãe faz é mais difícil do que parece, não é? A mamãe vai ficar tão brava! Hã, 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 hã! Eu tive uma ótima ideia! Já que o trabalho é tão difícil, a gente deveria ajudar o papai! Com a ajuda dos Kirit-Kats, o papai conseguiu fazer tudo perfeitamente! Mamãe, faz o futebol! Miau! Vocês ficaram vendo TV esse tempo todo? Não, mãe! A gente ajudou o papai a lavar as roupas! E a passar o aspirador! E fazer a torta também! Super papai, você entreteve as crianças e também fez todas as tarefas! Bom, e não é isso que você espera de um papai tão excelente como eu? Foi como se o papai tivesse virado a mamãe, na verdade! Todo mundo teve que me ajudar a ser mamãe! Então, nesse caso, eu devo ter virado o seu papai, porque ele nunca vem pra casa sem trazer alguma coisa gostosa! Morangos, legal! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! O papai e os Kirikets tiveram um dia divertido fingindo ser a mamãe. Mas todo mundo ficou feliz quando a família toda se reuniu novamente. O Circo dos Kirikets Um dia, os Kirikets decidiram fazer o seu próprio circo. Eu vou fazer acrobacias de bicicleta! Eu vou andar na corda bamba! Eu sou o palhaço! Eu vou fazer malabares! Eu vou ser o mágico! Eu vou... Eu também vou andar na corda bamba, eu acho! Mas a Cupcake já vai fazer isso! E dois gatinhos não podem andar na mesma corda bamba, porque um atrapalharia o outro! Então, o que eu faço? Candy, talvez você possa ser assistente de mágica do Smudge! O Smudge gosta de assustar todo mundo! Eu não quero tirar nada nojento como algum inseto da cartola! Peraí, eu já sei o que está faltando! É um domador de animais! Ah, eu poderia fazer isso! Vamos nos preparar para fazer os nossos atos! Esse show vai ser legal! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Ah! 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 Antes de eu poder ser a domadora de animais, eu preciso de um animal para domar! Ei! Pula aqui! Mas o pássaro estava ocupado demais! Hum! E pula! A topeira estava assustada demais! E o caracol estava preguiçoso demais! Ah, por favor! Pula aqui no bambolê! Parece que o seu treinamento está indo de vento em popa! Mas nada do que eu estou fazendo funciona! Eu acho que eu sou uma péssima domadora! Hum! Bom, talvez você possa praticar comigo! O papai colocou o capuz felpudo do seu casaco de inverno e fingiu ser um animal selvagem! Ah! 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 E... Ah! Tá legal! Pula logo no bambolê, papai leão! Ah! 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 Leão! Ah! 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 Por que você não presta atenção? Eu sou a domadora de leões! Ah! Peraí! Não vá embora! Se você não fizer o que eu digo, eu te coloco no cantinho! Ei! Eu preciso de você no meu show! Ah! 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 Tive uma ótima ideia. Eu vou mostrar ao animal selvagem que eu o amo. Vou fazer isso. Com bastante carinho, o Papai Leão começou a participar do show. E logo a apresentação da domadora de animais ficou pronta. E aí, o Papai Leão começou a participar do show. Olha, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Muito obrigado! Boa noite! Milau, 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 milau! E foi assim que o papai ensinou a Candy que o melhor jeito de se ensinar alguém é usando amor e carinho. Escultura de Neve Um dia, o Gato Pintor estava fazendo uma competição pela maior escultura de neve. O vencedor da competição vai receber uma caixa de biscoitos deliciosos! Legal! Milau, 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 milau! Olhem para a câmera, crianças! Sorriam, digam mais! Mais! Essas são as pais. Agora, imaginem que a neve e a argilha encontrem inspiração e comecem a esculpir! Comecem! Eu vou fazer um gato enorme de neve! Eu vou fazer um gato de neve melhor ainda! Eu também! O Boris também decidiu fazer um gato de neve. O Dart também. E a Cupcake também. Eu acho que os braços são feitos de galhos. E para os botões e olhos, pode usar roscas! Eu não trouxe roscas. Dart, pode me emprestar? Eu também! O nariz pode ser feito usando uma pinha. Assim. Uau! Maravilha! Vamos olhar as esculturas e ver quem vai ganhar esses deliciosos biscoitos! Eu, 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 eu! Mas antes, nós temos que ver qual é a melhor escultura. Mas quando o gato pintor viu que todas pareciam gatos de neve, ele não sabia como escolher a melhor. Miau! Isso vai ser difícil. A minha escultura de neve vai ser a mais branquinha. Mas são feitos da mesma coisa, então estão a mesma cor. Vamos ver se podemos achar outra diferença. Mas foi aí que começou a nevar mais forte. Encobrindo tanto os gatos de neve, quanto os gatos de verdade com uma neve bem fofinha. Uau! Tá tudo coberto de neve, viu? Ei, isso doeu. Desculpa, te confundi com o meu gato de neve. Bom, se vamos ter um concurso de esculturas de neve, vocês vão ter que escavar seus gatos de neve. Mas tirar gatos de neve da neve é difícil. Ei, cadê minha escultura de neve? Ela tava aqui. O meu gato de neve ainda tá bonito. Ah, não. Só sobrou isso aqui do meu. Ah, não. Eles já eram. Pessoal, deveríamos fazer as esculturas em casa. Assim não vão ser encobertas pela neve. Mas, Kuti, em casa elas vão derreter rapidinho. Então vamos fazer de outro material, como metal. Metal não derrete. Até poderíamos. Mas aí não seriam esculturas de neve. Seriam robôs. Bom, então... Eu não sei, mas eu acho que eu tô com fome. Ei, eu tive uma ideia. Puddy, olha a sua escultura. Parece um bolo, não parece? É verdade, parece mesmo. Só precisa colocar o morango em cima. Que demais! Eu vou transformar a minha neve em uma linda coroa de princesa. Eu vou fazer um foguete de neve. Eu vou fazer um palhaço de neve. Agora, cada Kiriket estava fazendo uma escultura diferente. Ha-ha! A Candy fez o papai, a mamãe, o cookie, o pudding e ela mesma. Bom, as esculturas estão tão diferentes e maravilhosas, que escolher a melhor ficou mais difícil. Oh! Mas eu tenho a solução. Todo mundo merece uma caixa de biscoitos por sua escultura. Legal, vencimos! Estou tão orgulhosa dos meus vencedores. Aliás, essa é uma das minhas receitas, pessoal. Acho que está na hora do Jornal Local começar. Hoje houve um concurso de esculturas de neve. Cookie, Candy, Pudding, Boris, Dart e Cupcake foram os vencedores. Que gatinhos mais talentosos! A gente está na TV, somos famosos! Todo mundo adorou nossas esculturas. O papai teve a brilhante ideia de levar o vídeo que ele gravou no concurso para o canal de TV. Que demais! Mi-wau, 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 mi-wau! E os kitty-cats compartilharam suas esculturas com a cidade inteira. E os biscoitinhos com a família. O cartão de aniversário. Era o aniversário do papai. E as crianças estavam decidindo que presente dar para ele. Já sei, mamãe. Que tal a gente dar uma bicicleta? Assim ele vai poder passar por cima do trânsito para ir ao trabalho. É uma ótima ideia. Mas você esqueceu que o pobre do seu papai é muito... desajeitado. É verdade. Que tal darmos um helicóptero para ele? É uma boa ideia, Budin. Mas o ar em cima de todo aquele trânsito é muito sujo. Já sei, já sei! Vamos dar um foguete. Aí ele pode voar mais alto que o ar sujo. Mas conhecendo o seu pai, ele vai acabar se metendo no engarrafamento em Marte. Mas o que nós podemos comprar para ele? Bom, existe uma coisa que eu sei que o papai sempre quis ganhar. Hã? Então eu digo o que é... Um cartão musical daqueles que toda vez que você abre, tocam uma musiquinha linda. Isso é demais! Miu-au! 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 A loja tinha tantos cartões musicais para escolher. Qual eles dariam para o papai? Hum? Hein? Um cartão de aniversário que também toca música de aniversário é perfeito, crianças! Os kitty cats também acharam perfeito. Eu tenho que ouvir de novo. Agora é minha vez. Só mais uma vez. Então eles ouviram mais uma vez. E depois, mais uma vez. Depois disso, perderam a conta de quantas vezes. Mas eles ouviram, e ouviram, e ouviram, e ouviram. Espera aí, o que aconteceu? A bateria não pode ter acabado tão rápido. Acho que ele só está cansado. Vai ver, ele esqueceu como era a música. Eu vou tentar refrescar a memória dele. Ele só está com preguiça. Você quer estragar o aniversário do papai? Toca a música direito! Ah, que ótimo. O cartão ficou emburrado. Mãe! Mãe! O cartão do papai não quer mais tocar. Parece que a bateria está totalmente descarregada. Alguém ficou ouvindo a música um monte de vezes? Eu avisei que isso ia acontecer. Você também ouviu com a gente. Mas você ouviu muito mais. Não ouvi, não! Agora que presente vamos dar para o papai? Foi aí que o papai aniversariante chegou do trabalho. Com uma caixinha cheia de docinhos que ele fez lá na fábrica onde trabalha. Já sei o que vamos fazer, vinho! Os gatinhos tiveram uma ideia. Eles perceberam que às vezes o melhor presente é o que você mesmo faz. Oi, papai! Cookie, Candy, Pudding, oi, pessoal! Nós fizemos isso para o seu aniversário. Que a gente te ama! Te ama mais do que qualquer coisa nesse mundo! Ah, muito obrigado! É muito bonito! Uh! Eu sempre quis ganhar um cartão musical! É o melhor cartão musical de todos! E é o melhor presente de aniversário que já ganhei! Ah, mas eu queria que o nosso cartão tocasse música sozinho. Me toca! A mamãe gravou a música de aniversário dos gatinhos no celular dela. Demais! Miu-au, 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 miu-au! E o papai teve o melhor aniversário de toda a sua vida. O que poderia ser melhor do que música, bolo e família. Oi, cineastas! Um dia, Cookie, Candy e Pudding estavam empolgados com um novo projeto. Que barulho é esse? Parece uma baleia. É o papai! Oh, olá, crianças! A gente quer fazer um filme, mas não sabe como. Bom, vocês vão precisar de um diretor, um roteirista e um cameraman. Mas o que são essas palavras? Bom, o roteirista é o que inventa a história. O diretor diz o que os atores têm que fazer. E o cameraman grava tudo com a sua câmera. Ei, eu gosto de criar histórias. E eu gosto de dizer o que as pessoas têm que fazer. Acho que ser o cameraman é o que sobrou pra mim. Ah, o problema é que eu não tenho nenhuma câmera. Não precisa. Hoje em dia dá pra fazer filmes com o celular. Mamãe! Nós vamos fazer um filme. Pode emprestar o celular pra gente poder usar como câmera? Mas é claro. Cuidado pra não perder. Legal! Miu-au, 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 miu-au! O elenco do filme chegou. O Boris, o Chase e a Cupcake. Miau! Por que essas roupas? É pra nós, eu filmizo sobre piratas. Mas eu sou a linda e maravilhosa princesa pirata. Eu sou um pirata alienígena do planeta R. Piu, piu, piu! Eu, é claro, sou um palhaço pirata tradicional. Me chamem no meu trailer. Dá pra fazer funcionar. Mas antes, precisamos de um navio. Uma vassoura e um lençol transformaram o sofá em uma grande embarcação. Ei, já ligou a câmera? Aham. Tá legal. Então, ação! Ação quer dizer faça alguma coisa. O filme vai ficar chato. Ei, e se a gente balançasse o navio como se tivesse uma tempestade? Ah, e eu posso pular também. Afinal, eu sou um palhaço. E eu posso cair sem me machucar. Corta! O que foi isso? Opa! Acho que o navio afundou. Meu, viu? Como é que eu vou trabalhar assim? Espera pra ouvir o que vem depois. Um ataque de baleia. Mas quem vai interpretar a baleia? E quem mais? Ele já passou o dia todo praticando sons de baleia. O papai era um talento nato. Eu sou uma baleia! Eu acho que tá na hora da minha canção agora. Ah! Ei, não era pra vovó estar no filme. Ah, entendi. É uma ligação. Oi, vovó. Não, não é a mamãe. Sou eu, o Pudding. Eu tô fazendo um filme. Pudding, querido. Tudo... Ah! O bosque é onde eu vou. Lugar melhor não há. Muito feliz estou. Uh! Ah! Ei, Pudding. Conseguiu gravar tudo? Eu não sei. Por que eu perdi o celular da mãe? Essa não. Mamãe vai ficar bem chateada. Nós temos que achar. O nosso filme tá nele. Ah, é aqui que ficou minha sapatilha. Achei o garfo de churrasco. Achei! Não é uma minhoca. Não achamos. O que eu vou falar pra mamãe? Eu acho que eu tenho uma ideia pra essa cena. Mas vou precisar do celular da baleia. A ideia da Candy foi muito boa. E a câmera do filme foi achada. Aê! Naquela noite, eles fizeram a grande estreia do filme. O que faremos se não gostarem do filme? Oi, mãe. Com vocês, Travessuras Felinas! Atenção, por favor, pessoal. Esse filme receberá o invejado prêmio de melhor filme do ano! O que mais? Miu-au! 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 Por favor, cineastas, venham até o palco receber esse delicioso prêmio. E foi assim que Cookie Candy Pudding fizeram uma obra de arte do cinema. E ganharam um belo Miausca. O peixinho! Os Kirikats haviam pedido aos seus pais um animal de estimação. Podem abrir os olhinhos agora! Uau! É um peixinho dourado! Ela é muito fácil de cuidar. É só dar comida e garantir que a água esteja limpa. Eu acho que vocês vão conseguir. Que demais! Miu-au! 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 Nós temos que garantir que a nossa peixinha seja bem cuidada. A gente precisa dar comida. Que tal dar um pedacinho de pão pra ela? Não, não é assim que se cuida dela. Temos que dar alguma coisa bem gostosa. Os gatinhos trouxeram para a peixinha um pedaço do bolo do papai. Aqui, peixinha, bom apetite. Não, espera! Não pode colocar o que quiser dentro do aquário. Essa é a ração especial dela. Peixes não comem muita coisa. Ela só precisa de uma pitadinha de ração. Eu posso ficar aqui olhando pra ela por horas e horas. Tá um dia lindo. Que tal vocês deixarem a peixinha em paz e irem brincar lá fora? Podemos levar a peixinha junto com a gente? Claro que sim. Mas tem que ter muito cuidado com ela. Os kitty cats chamaram seus amiguinhos para ver o novo animalzinho deles. Ai, eu achei ela muito bonitinha. Ela nada muito bem mesmo, vocês viram? Vocês deixam eu dar comida e levar a peixinha pra passear? Eu também quero, também quero. Legal! Boris, você já demorou demais. É a minha vez. Ah, a peixinha parece estar triste. Talvez lendo um livro sobre criaturas do mar, ela se alegre. Isso aqui é um polvo. E essa aqui é uma baleia azul. Ler isso pra ela só vai fazer ela sentir saudade de casa, Pudging. Eu sei como alegrá-la. Peixe, peixe, peixe feliz! Vai ver, ela tá com fome. Ah, não! Acabou! Já sei qual é o problema. A mamãe falou pra gente que os peixes só comem um pouquinho. A gente deu um pote inteiro de comida. Ah, coitadinha da peixinha. Não é à toa que ela não esteja feliz. Imagine se alguém jogasse toda essa comida no quarto de vocês. A gente precisa trocar essa água. A água para um peixe é igual o ar para nós. Imaginem se o ar de onde vocês vivem ficasse poluído do nada. Nossa, o ar aqui tá com cheiro horrível. Você tem razão. O ar não tá nada fresco. Eu acho que vocês não estão prontos pra cuidar de um animal de estimação. Então é melhor eu levar a peixinha de volta pra loja. Não, mamãe, espera. Por favor, nos dê mais uma chance. Eu prometo que nós vamos cuidar bem da peixinha. Só vamos dar uma pitadinha de comida, sem exagero. E trocar a água todo dia, prometemos. Bom, parece que a peixinha tá se sentindo muito melhor. E vou colocar esse arco-íris aqui no aquário, pra ela ficar feliz e contente o tempo todo. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! E foi assim que a peixinha virou parte da família. E agora os Kirikets aprenderam a cuidar bem dela. Diversão na lama. O Cookie, a Candy e o Pudding ficaram tão contentes de ver que a neve finalmente havia derretido. A gente tava esperando. E finalmente chegou. Tá falando do sol? Não, a nova gangorra. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Eu fui primeiro! É! Cuidado, Cookie! A nova gangorra estava no meio de uma poça de lama bem suja. Imaginem como a gente vai ficar sujo se a gente atravessar isso. Se o papai estivesse aqui, a gente não teria problema. Ele pegaria a gente no colo e levaria até lá. O papai não pode nos ajudar. Ele tá trabalhando. Alô? Ah, é! Eu tô trabalhando na fábrica. Ei! Vamos usar as pernas de pau pra atravessar a lama. Uau! Uau! Por acaso você tem alguma sugestão melhor, Cookie? Bom, a gente pode atravessar a lama em cima de alguma coisa. Ha-ha! Uau! 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 Agora, já sei como atravessar. Não é tão funda, olha só. A gente pode atravessar com botas de borracha. Agora, os Kirikets estavam com um sorriso no rosto e botas de borracha nos pés. Mas a Cupcake e o Smudge também queriam chegar à nova gangorra. Vamos lá, Cupcake! Cuidado, Smudge! Eu não vou ficar bonita suja de lama. Oh! Miau! Que lamaceiro! Candy, quer experimentar primeiro? Quero! Obrigada, Cupcake! Ah, isso vai ser tão divertido! Só tente não respingar lamas nas minhas botas. Ha-ha! 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 Que pegou até no Smudge! Ha-ha-ha! Não tem graça! Olha o meu vestido! E a minha camisa! Ha-ha! Não chora, Pudding! Dá pra limpar com a água da poça! Infelizmente, passarágua só piorou a lama. Agora eu tô mais sujo! Ha-ha! 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 Já que estamos completamente sujos, que tal a gente fazer anjos de lama, gente? Ha-ha-ha! Ha-ha! Ha-ha! Kuki, desculpa, mas isso é nojento. A mamãe vai ficar muito brava quando vir que a gente sujou as roupas. Não é culpa nossa ter lama. A gente deveria esperar a lama secar antes de brincar aqui fora. Quanto tempo isso vai levar? Ha-ha! Acho que deve ficar seca até o verão. Uau! Parece que vocês se divertiram bastante. Desculpe a gente ter ficado cobertos de lama. Mas não se preocupe, a gente decidiu parar de brincar aqui fora. Pelo menos até o verão. Vocês não vão brincar aqui fora até o verão? Ha-ha-ha! Uh! Oh! Oh! Mamãe, você tá suja igual a gente! Estou. Mas um pouquinho de lama não faz mal a ninguém. Mas não estragou seu vestido? Não se preocupe, só tá um pouco sujo. Mas a máquina de lavar vai deixar ele novinho em folha. Legal! Viva a maravilhosa máquina de lavar! Ha-ha-ha! 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 Roupas podem ser lavadas, mas não é muito legal sujar de propósito. Você pode ficar doente. Então não precisamos esperar até a lama secar? É claro que não. Ficar ao ar livre é bom mesmo quando tem lama. Que demais! Miu-au! 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 Foi aí que o papai chegou em casa. Pelo menos eles acharam que fosse debaixo de toda aquela lama. Olá! Ha-ha-ha! Uau! Ha-ha-ha! O carro ficou preso na lama, então o papai teve que empurrar! Toda essa lama faz os nossos gatinhos parecerem porquinhos. Arro! Ha-ha-ha! A máquina de lavar tirou a lama das roupas dos Kitty Cats. E eles saíram pra se divertir um pouco. Sem se preocuparem se sujar um pouquinho. Os Detetives Um dia, Cookie, Candy e Pudding decidiram brincar com seus brinquedos preferidos. Glup, glup, screech! Glup, glup, vrum! O meu carro mexeu demais! Mas a Candy não conseguia achar sua preciosa bonequinha. A senhorita Kirillou sumiu! Pelo jeito, você perdeu. Eu sei como se sente, porque eu sempre perco as minhas coisas. Você deixa seus brinquedos por aí, mas eu cuido da minha boneca. Deve ter deixado ela em algum lugar. Talvez ela apareça. Sei lá, um dia. Talvez quando a gente tiver 100 anos. Mas eu quero a senhorita Kirillou já, e não daqui a 100 anos. Se o Porlock Holmes, o grande detetive, estivesse aqui, ele nos ajudaria a encontrá-la. Eu tô lendo sobre o hiper-mega método de dedução dele. O que você falou? Dedo de quê? Método de dedução. Significa que você tem que pensar bastante em alguma coisa que você perdeu e ir procurar. É praticamente o jeito mais genial de se procurar pelas coisas. Elementar. Não funciona. O Porlock Holmes só existe em livros. Ele não pode me ajudar. Mas nós podemos nos tornar grandes detetives e achar a senhora Kirillou. Que legal! Então, senhorita Candy Cat, qual era exatamente o tamanho da sua boneca perdida? Mais ou menos desse tamanho, senhor. Desse tamanho, é? Grande demais pra perder na grama. Ah, eu senti um lugar onde pode estar escondido. Eu tô bem! É bem escuro. Oi! Achei alguma coisa! A senhorita Kirillou? Melhor ainda! O chapéu velho do papai. Tem um visitante morando nele. Como que o chapéu do papai virou apartamento de coruja? Ele deve ter deixado jogado por aí. Então, senhorita Candy Cat, diga qual foi o último lugar em que viu a senhorita Kirillou. No tanque de areia, senhor. Estávamos fazendo castelos de areia e começou a chover. Então é isso. A sua boneca deve estar enterrada na areia. Achou alguma coisa? Acho que sim. É a minha bonequinha? Melhor ainda! Um dos meus carrinhos, uma meia-fedorenda do Putin e uma tolpeira. Ha! Por que o meu carro estava enterrado na areia? Elementar, meu caro Cookie. Você não guardou onde deveria. E onde você colocou a senhorita Kirillou? Eu não sei. Talvez não sejamos grandes detetives. É claro que somos. Você me fez pensar. Vamos achar o carrinho da minha boneca. Quando a chuva começou, eu coloquei a Kirillou dentro do carrinho dela. Essa pode ser uma peça-chave do quebra-cabeça, senhorita Kindy Cat. Vai na frente. E assim, os três detetives saíram em busca do carrinho desaparecido da boneca desaparecida. Eles procuraram para cima e para baixo. Nem sempre foi fácil. Mas detetives de primeira nunca desistem. Achei um rastro! Rastro de carrinho de boneca? Possivelmente. Onde será que vai nos levar? Vamos seguir! O rastro misterioso levava até a própria casa dos gatinhos. Ah! Achei, pessoal! Mas o carrinho tá vazio. Ei, o que esse fio tá fazendo aqui? Ah! É o cabelo da senhorita Kirillou! Olha só, tem mais um ali! Os gatinhos detetives seguiram os fios. Achamos! Parece que a mamãe é a culpada no mistério da boneca perdida. Sim, 100% culpada. Eu a achei no carrinho toda molhada. Então eu trouxe o carrinho pra dentro de casa e coloquei pra secar. Obrigada, mamãe. Acho que isso significa que o caso foi resolvido. Quando terminar de brincar, guarde sua boneca no lugar certo. Eu achei o meu carrinho perdido e amei a fedorenda do Pudim. Opa! Ha! Olhem só, meus pequenos detetives! Mas adivinha quem conseguiu uma cópia do jogo de tabuleiro do Purlock Holmes novinha? Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Ser detetive é muito divertido. Mas é bom guardar seus brinquedos no lugar certo pra poder achá-los quando quiser se divertir de novo. A viagem do papai Um dia, o papai disse que tinha que fazer uma viagem de negócios em outra cidade. Olhem a minha passagem de trem. Ele sai às três horas. Eu vou ao congresso de confeitaria. Ah, isso é tão maravilhoso e incrível, meu amor. Ah! Não temos muito tempo. Precisamos fazer as suas malas. Ha! Olha só, eles estão correndo feito malucos. Mas é claro, é muito importante fazer as malas pra uma viagem de negócios. Você não pode esquecer de nada de que vá precisar. Nós temos que ajudar o papai a fazer a mala e ele não vai esquecer nada de importante. Vamos lá! Miu-au, 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 miu-au! Tá legal. O que o papai vai precisar levar? Coisas de banho, né? Escova de dentes. Toalha, toca de banho, sabonete e esponja de banho. Secador de cabelo. Não dá pra esquecer isso aqui. O papai sempre leva o patinho de borracha com ele. Isso, agora precisamos de coisas pra comer e dormir. Também precisamos de coisas pra ele fazer o jantar. Alguns pratos, garfos, colheres, copos, um travesseiro. E uma chaleira, caso ele precise fazer chá. E pro chá, precisa de geleia. Geleia de amora ou de morango? Por que não as duas? Nossa, quase esquecemos os guardanapos. Ele vai precisar de roupas quentes, como suéter e cachecol se o tempo esfriar. E um guarda-chuva, por causa de chover. E pés de pato, se ele quiser nadar. E um colchão inflável, se der alguma enchente. Legal, o que mais a gente coloca? Os Kirikets pensaram muito em todas as coisas de que o papai precisaria. Agora a gente precisa fazer todas as malas. Quase lá. Agora eles só precisavam fechar todas as malas. Legal, somos demais. Fizemos as malas do papai. Papai! Que isso? Nós estamos de mudança? Fizemos as malas do papai, agora que ele está pronto. Ah, nossa. É muita gentileza, meus amores. Mas não é muita coisa para uma viagem de dois dias? Olha, eu tive uma ótima ideia. Vamos tirar as coisas de que você não precisa. E colocar só as que você precisa mesmo levar. E todas as coisas que o papai realmente precisava couberam em sua maleta. Agora estou pronto para ir. Ah, nossa. Só falta meia horinha para o trem sair. Só vou pegar a minha passagem. Ah, meus bigodes. Eu perdi a minha passagem. Tudo bem, fiquem calmos. Gatinhos, vamos procurar a passagem do papai. Legal! Eu achei a passagem! Obrigado, mas agora já é tarde demais. O meu trem acabou de sair. Perdi minha viagem de negócios. Ah, não. E a gente trabalhou tanto para fazer as suas malas. Ainda bem que as malas já estão prontas com antecedência. Porque o seu trem só sai amanhã de manhã, meu amor. O quê? Parece que você confundiu a data. Ah, eu confundi mesmo. Que tonto que eu sou. Quer dizer que o papai vai fazer uma viagem de negócios? Legal! Mi uau, mi uau, mi uau, mi uau! Já que o papai já estava pronto para a viagem, ele não precisou se apressar e pôde passar uma ótima noite com seus filhotinhos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!